O Papo de Padoque do programa Competição vai conversar com o Renan Poçomai de Indaial, que disputou o Campeonato Brasileiro pela categoria Novatos. Uma avaliação desses dias de campeonato, Renan. Olha, é um campeonato muito competitivo, o campeonato brasileiro maior que já existiu na história. E é um campeonato assim competitivo pelo fato de ter os melhores do Brasil. O fato da repescagem das competições para definir a posição de largada na prova final, é tudo acerto de chassi, porque o que vale mesmo é a final. Então tem que acertar a libra do kart, acertar a cambagem, acertar o pneu, acertar tudo. Principalmente o motor. O motor tem que estar fino. Na reta ele vai ter que embalar. E é isso tudo que o brasileiro faz com que ele seja mais extenso que demais campeonatos. Como é que você avalia a categoria Novatos, seus concorrentes ali? Estava em alto nível, né? É, muito alto nível. Muitos que estão correndo na categoria Novatos já tem a cédula desportiva da FAUESC de graduados. Mas mesmo assim correm na Novatos para ir melhor na graduados no futuro. E é só gente boa, gente competitiva, uma categoria com um grid muito grande. Como é que você vê, na quesito brasileiro, o que você achou da estrutura, tudo do brasileiro que aconteceu em duas fases nesse ano aqui no Cartódromo Internacional de Penha, em Santa Catarina? Olha, eu não tenho do que reclamar de nada. A estrutura está show, organização 100%, a pista nem se fala, está muito boa, com muita borracha. É muito difícil rodar na pista emborrachada. E eu só tenho a agradecer por ter conseguido participar do Campeonato Brasileiro de Kart, largando em última e ficado em 18º lugar. Como é que foi seu início no Kart? Explica um pouco, sendo bem objetivo para a gente. Eu comecei na escolinha de Kart, do Kart Club de Indaial, dirigida pelo presidente João Alfredo de Novaes, atual presidente da Federação de Automobilismo de Santa Catarina. Correndo pela categoria Mirim e foi duas vezes campeão catarinense de 2010 até 2013. Em 2014, houve uma fatalidade com meu pai, Valdir Possamay, que sempre cuidava de mim no kart. E eu fiquei parado até 2016. Em 2017, eu retornei e cheguei no Campeonato Brasileiro sem fôlego, sem treinar, sem estrutura nenhuma. E consegui terminar bem, bem colocado. O coach também ajuda muito. Se não fosse acerto do chassi, eu nem ia ter me classificado, ia ter sido eliminado. Para a gente fechar, quais são os seus planos para o segundo semestre? O plano para o segundo semestre é fazer o catarinense, fazer uma prova legal, sem batida, uma prova limpa. Melhorar alguma coisa que eu já aprendi aqui. Por exemplo, tocada. Como você citou ali, a categoria Novatos é pedreira. Só tem gente top. E com isso, você acaba adquirindo muita experiência que você já tinha e acabou aprimorando no Campeonato Brasileiro de Kart. Renan Possamay, de Indaial. Parabéns pelo seu desempenho no Brasileiro de Kart da categoria Novatos. Obrigado. Conte com o programa competição. Beleza, Chico. Valeu. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho